E hoje vem eu trazer pra vocês notícias boas, né? E como especulado pela maioria da comunidade e atendendo a expectativa também, Radamanks Lost Canvas foi confirmado. Já saiu as suas imagens e também já saiu a imagem do novo CR. Sim, será o personagem Death Tool de Câncer. Acabei de acordar, galera. Acabei de acordar. Já vi as imagens assim e gostaria de compartilhar com vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais vídeos do canal do Instancey Awake. Então tamo lá aqui, Radamanks já com sua imagem tá bem diferente e estranho ao mesmo tempo, né? Pra falar a verdade, ele parece que a armadura dele tá, sei lá, bem maior. Eu não sei como é que é o Radamanks no Lost Canvas porque até mesmo ele não aparece no anime, né? Se eu não me engano, ele só aparece no mangá. Na parte onde vai enfrentar o Cardia e aí ele que enfrenta também o carinho de leão que copia as habilidades, né? Essas são as lutas aí do Radamanks Lost Canvas. Eu não sei se é a versão dele divina ou não porque eu não sei qual que é a diferença. E é isso, galera. Radamanks, então, ele tá confirmado. O que a gente pode esperar do Radamanks? Do Radamanks, a gente pode esperar, na casa dele, vai vir do Oneiros. Beleza? Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu ver qual que é a casa do Oneiros. A galera do Lost Canvas do Malzinho. Então, Marechal, Oneiros e também o nosso Verônica vai ter aí agora a participação do Radamanks Lost Canvas. Não sei se vai ser Radamanks divino, tá? Mas vai ser o Radamanks Lost Canvas. Então, o quarto membro aqui pra melhorar um pouquinho a Marechal, melhorar aí também o Oneiros, tá certo? Então, ok. Complementando ainda mais a casa. Ele é um S. As habilidades dele, ainda não sei. Vamos esperar a galera testar lá, principalmente o Kakis. E aí, hoje à tarde, se já tiver o vídeo dele, vou trazer contradição pra vocês também. Mas eu especulo que ele deva ser um atacante em área. Beleza? E um DPS também. Essas aí são as minhas especulações. Tá certo? E é isso. Temos mais imagens dele daqui, né? Como vocês podem ver. Aqui ele tá bem estiloso. O que eu não havia entendido naquela imagem de easter egg era essa partezinha aqui. Até eu falei, como assim? O que é isso aqui? É... Atrás do... Sei lá. Em baixo do sovaco dele. Eu não entendi o que era isso. Mas agora a gente vê que tá fazendo sentido. E ele tá segurando o capacete dele. Então, naquela parte do easter egg tava aqui, ó. Da cabeça dele pra cá. Com as suas asas. Então, aqui já dá pra ver melhor, né? A imagem do banner dele. Então, cara. Tá muito estiloso. Aqui o personagem eu achei estranho. Tá muito feio. Tá muito feio, cara. Eu não consegui gostar da imagem dele aqui. Mas vamos ver se ele vai ter um... Como é que fala? Eles vão redesenhar o Radamantes pra absorver seu final. Que eu acredito que sim. Que eu sei lá. Tá muito estranho. A paleta de cores também tá muito estranha. E temos mais uma novidade também. Que foi anunciado aqui, ó. Pecinhas do Death Tool de câncer, né? Mais um CR com seis pecinhas. Cheio de coraçãozinho aqui também, ó. Nas suas peças. Pra ficar bem estilizado. Eu não sei se isso aqui é oficial ou não. Mas tem cara de ser oficial. Né? Esses corações aqui. Então, o Radamantes... O Death Tool, ele é um personagem que eu gosto. Inclusive, eu tinha feito um vídeo. Que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu não vou mais postar esse vídeo. E infelizmente foi um tempo aí... Despergissado, né? Ficou obsoleto aí o vídeo. Eu achei que seria anunciado semana que vem. Mas coloquei aqui os CRs mais cotados deste mês. O que esperar de Cain, Death Tool e Pandora Lost Canvas. Que são os CRs mais antigos hoje. Então, se vocês quiserem ver esse vídeo. Eu vou deixar ele nos cargos. Só lembrar também no comentário fixado. Dá uma clicada lá. Que vocês poderão ver mais um pouquinho de conteúdo de baixo papo. Imaginar o que eu tava esperando do Death Tool. E também o que eu espero do Cain. E também da Pandora Lost Canvas. Que agora vai ser pro mês que vem. Eu devo fazer esse vídeo aí. Mas tirando o Death Tool. Beleza? Então... Essas aí são as novidades de hoje de manhã. O Death Tool. Já especulando sobre ele um pouquinho. Eu acho que deve ser um CR que não deve entrar no meta. Por causa que o Death Tool é um atacante em área. E... Né? Essa galera que ataca em área ainda não causa muito dano. Thanatos e Serafina. Né? Infelizmente. Prejudicam bastante. Mas eu gostaria muito que ele fosse aí. É... Melhorasse o Xabu Dabu Dabu Dabu. E tivesse um buff no vento moderado. Vamos ver como é que vai ser esse buff do CR e do Death Tool. Um personagem que eu gosto bastante. Eu ainda... Como eu estou banindo o Thanatos. Na maioria das plays hoje. Talvez eu possa jogar aí. Bem com o Death Tool. Mas vamos ver o que que eles vão mexer com o Death Tool. Então... Hoje à tarde. Assim que sair as tradições do Radamanx. Eu vou trazer para vocês. E amanhã eu trago as tradições do Death Tool. Caso eu consiga aí as imagens. Os textos. E se tiver também uma gameplay. Um vídeo dedicado para cada um. Beleza? Eu tinha gravado o vídeo. E saiu os status do Radamanx aqui. Um print, né galera? Então... A gente está vendo aqui. Estão em primeira mão. Os status do Radamanx no nível 80. Com sua armadura ainda estranha. E o que que a gente vê aqui? Que ele vai ser sim um DPS. Ataque físico aí. Passando dos seus 3 mil. E também a sua sobrevivência de papelzão. Mostrando que ele vai ser um atacante também, né? Então um PVA, defesa A e defesa B. Então ele é um personagem bem papel. Uma velocidade ruim, né? Ele tem 224 de speed. É quase a velocidade do Aldebaran Divino, né? São aí exatamente 20 de speed. De diferença de bônus. Então ele vai ser um personagem muito lento. Mais ou menos a vibe que é dele, né? Do Lost Campus também. Do clássico, né? Só que ele do clássico, ele é muito lento. É 1,6, né? Ele é um dos personagens mais lento do jogo. Mas o Radamanx novo também não vai ficar para trás. Vai ser um personagem aí super lento. Obviamente eu ainda não tenho acesso aqui às habilidades dele. Mas no caso, cara, ele, né? Vai ser aquele personagem que talvez possa ter que receber alguma proteção. Igual é a maioria das vibes dos atacantes lentos. Pelo menos o Shun MM agradece muito esses personagens bem lento. Então essas são as primeiras informações que eu tenho para trazer para vocês. Referente ao Radamanx, Lost Canvas. E referente ao Death Tool. Que infelizmente é mais um personagem com seis peças. Quanto que eles vão lançar personagens em cinco peças novamente, né? E aí se vocês quiserem ver o vídeo comentando sobre os CRs, né? As especulações. Eu vou deixar nos cards. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. E assim que eu conseguir as traduções e com o gameplay de preferência, eu volto aqui para a gente atualizar vocês. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho